E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje estamos agora na temporada Star Toon Studios. Chegou já o Mico, faz muito tempo, já chegou o Kit, daqui a pouco chega o Larry e Lori e hoje, né, muitas skins. Uma delas foi grátis, outras pelo Brawl Pass Plus e muitas novidades. Esse último Brawl Talk foi recheado de novas skins. E hoje eu decidi fazer uma tier list, ranqueando todas elas. Mas antes, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho, estamos rumo a 8 mil inscritos. Eu conto com vocês para tornar isso possível, ok? Então galera, vamos começar essa tier list incrível. Eu separei incrível, muito perfeita, mais ou menos fraca e 10 menos 9 igual a 1. Do tipo, eu não usaria nem compraria. E vamos começar primeiro com a skin que roubou o Natal, o Mico Grinty, né? Um dos brailers que o pessoal disse que ia quebrar o jogo, mas que depois, no final das contas, roubou o coração de muitos fãs e muitos parceiros creators que eu conheço. Mico Grinty, eu olhei de perto todas as animações, olhei o visual e ficou absolutamente perfeito. Uma ótima referência do Grinty vai roubar o nosso Natal. Então essa skin vai para muito perfeita. Não chega a ser tão incrível, mas é muito perfeita. Segunda delas, vamos para o cara que traz presentes de Natal todo ano, nosso Stu Noel. Eu gostei muito da animação dele, ficou muito boa de entrada com o saco, né? Será que ele vai entregar os presentes de Natal todo ano no tempo certinho? Boa pergunta. Mas essa skin não me surpreendeu bastante, mas ainda não chega na categoria do incrível. Então vai ficar aqui um contra o outro, né? Do lado do Grinty, roubou o nosso Natal. Temos a skin mais recentemente 2D e, sério, gente, eu tiro o chapéu para essa skin. Do Rico ficou muito boa, as referências ficaram ótimas. E dá uma sensação nostálgica para quem gosta de animações 2D do século passado. Eu não cheguei, tipo, a estar no século passado, mas eu vi várias animações, principalmente para pegar as referências. Então eu gostei muito. E é muito boa as animações. Então essa skin aqui está incrível. Passou do teste. Agora temos a skin grátis do Brow Day, que é a skin do Dark Angel Coat. Ficou maravilhosa, conceito de Dodge, Ângelo e Kaká. Eu amei bastante, então categoria incrível. Temos agora o Kit Boxer. Temos 3 skins do Kit Boxer que está aqui. Tem duas que são Ricola e uma que é original. Eu gostei muito delas, das referências, então ela vai ficar na muito perfeita. E as duas de Ricola, por mais que ela faça referência à primeira skin, eu vou colocar na categoria do mais ou menos. Não. Não. Seguindo, nós temos a skin que gerou muita polêmica por não ter nada a ver com a Colette. E eu concordo plenamente, não tem nada a ver. É sério, eu não sei o que falar sobre essa skin. Porque eu não tenho dinheiro para advogado, não tenho dinheiro para advogado e também não quero ficar mal com a comunidade. Mas, assim, entre os Ricolors, eu não achei muita coisa. Mas a skin da Colette, né, tipo, não faz muita referência a ela. Parece até uma personagem nova. Mas, eu vou botar ela na categoria de muito perfeita. Ela não chega a ser tão incrível, mas é muito perfeita. Já essas Ricolors, o primeiro Ricolor, né, que é esse aqui. Eu não sei. Não ficou muito bom. Não gostei muito. Já esse segundo Ricolor ficou muito bom mesmo. Ficou na categoria do mais ou menos, junto com as do Kit Boxer, Dark Pan e Wet Pan. Agora, além disso, nós temos aqui... Cadê? Ah, óbvio. O Ricolor da Skin Virus do 8-Bits. Eu, esse Ricolor, para mim, foi o único que passou de ano como muito perfeito. Porque eu amei a paleta de cores do roxo com o esverdeado. Então, ficou muito bom. Ah, e a Skin Cartoon do Spike. Muito perfeito. Muito perfeito. Incrível. Não é incrível, porque eu gostei muito. E, é sério, gente. Quando eu vi essa, me lembrou muito os olhinhos das meninas superpoderosas. E, se o Spike tivesse nas meninas superpoderosas, eu, com certeza, estaria muito feliz por essa volta. Temos aqui os patrulhantes, né? Os seguranças. Larry e Laurie, com a sua Skin, que faz muita referência aos controles em Nintendo. Eu gostei muito da referência a eles dois. Então, muito perfeita essa skin. Eu gostei bastante. A primeira... Agora, nós temos a primeira skin baseada no brailler original. Para quem viu as câmeras de segurança. Para quem viu a origem do Poco. E deve ter ficado completamente, tipo, chocado, né? Com o que aconteceu. Eu, particularmente, não tenho coragem de colocar essa skin embaixo de muito perfeito. Sério. Porque só de termos uma skin que faz referência à origem do brailler, já é uma coisa que eu fico muito feliz. E eu espero muito que, nos próximos Brawl Talks, tenha outras skins com a origem dos braillers. Deve ter outros, com certeza. Então, eu estou muito animada. Mais um recolor. Dessa vez, fazendo referência à skin do Fang Furioso. Sendo sincera, eu não achei lá essas coisas. Mas eu também não achei que essa skin deveria ficar na 10 menos 9. Porque... Anota 1. Porque... É... Eu não sei explicar. Não ficou uma coisa tão ruim assim. Mas também não ficou uma coisa muito boa. É mais ou menos um recolor. Eu prefiro as cores originais. Que é o branco, dourado. Eu, particularmente, gosto muito da original. Mas eu não vou sair tacando esse recolor do Fang Furioso na categoria 10 menos 9. Já essa skin aqui do El Primo, eu coloco. Não achei muita coisa, gente. Sério. Particularmente, não achei muita coisa. Tipo, a skin do El Primo Tigre, que, inclusive, estou fazendo um vídeo para vocês poderem ganhar aqui no meu canal. Dá de 10 a 0 nessa skin. Sinceramente. Então, vamos para as duas penúltimas skins, que é a Jess Boneca. Fazendo referência àquelas bonecas de pano antiga. E ficou muito perfeita. Todos os traços. O cabelo ficou muito parecido. Também, as marcas de cicatriz da boneca, né? Que é o remendo. Ficou muito boa. Parabéns. E, por último, nós temos a skin do Frank Hei, que faz muita referência à skin do Clash. Eu, particularmente, gostei muito. E parabéns pelo conceito do artista coreano, Jedi Core, que eu gostei bastante. Eu achei muito interessante esse conceito, porque quando eu vi essa skin do Frank, eu já consegui assimilar. Cara, eu já vi essa skin no Clash. E eu fiquei, caraca, ficou muito bom. Eu fiz muita referência ao personagem, ao personagem lá do Clash. E também, esse visual tem tudo a ver com o Frank. Então, eu gostei bastante. E eu vou colocar ele na categoria de incrível. Sério. E essa foi a minha tier list, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber qual foi a skin dessa atualização que você já possui. Eu tô muito curiosa. Por enquanto, né, eu ainda não ativei o Brawl Pass. Então, a única skin que eu possuo no momento é a skin do Stu Noel. E a skin do Dark Angel Cult. Mas eu quero muito conseguir outras skins dessa temporada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tier list. Se inscreve, deixa o seu like também. Ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, ok? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho